Oi, seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa. Nesse vídeo, vou falar da nova febre do momento que ela é calça jeans e kimono. Então, cola em mim, mas a mozinha aproveita. Agora já se inscreve no canal da Gata Fofa. Não precisa o grupo BTS, né, parecer em seu show com kimono e calça jeans para virar febre. O look de calça jeans e kimono é criado por homens e mulheres de todas as idades, tá gente? O kimono saiu do guarda-roupa das japonesas e conquistou o mundo todo. A peça, que é muito versátil, pode ser usada em qualquer estação, pois tem uma grande variedade de ponteiros, texturas e estampas também. Confortável, estiloso, kimono, cai bem em qualquer tipo de corpo e garanta diversas combinações. Os modelos mais finos, né, leves, geralmente arrematados com franjas e materiais desvoaçantes, são ótimos, né, para o verão. Também soluciona o problema da meditação, né, quando não está tão frio, né, nem calor. Já para o inverno, né, os modelos mais pesados, dão elegância, né, são um total look poderoso, né, podendo ser combinado com calça. Só lembrando que esse modelo de kimono combinado, eu lembrei, ela alonga, né, ideal para gata por size, que é parecer mais fininha, né, cai bem em qualquer tipo de corpo, tá gente? É uma terceira peça que dá volume, mas ao mesmo tempo que alonga, né, esse shape com sobreposição vertical fica perfeito. Os kimonos são mais alternativos, né, compõem luques espojados e confortáveis, são ideais para festivais. O top propete, né, é uma tendência para o kimono dar um resultado moderno e atual. O salto de cor também, né, garante, né, que o mundo vai te deixar achatada, né, além de dar um ouro, né, no visual. Os modelos mais pesados são ideais para os dias frios e podem ser usados com mangas compridas por baixo também. Os florais e com tons de terror, né, que é um visual hip, os modelos mais sóbrios com calça jeans formam um look que vão desde o office look, né, até o happy haul, né, os kimonos dá até uma cara de inverno, né, que vem chegando aí, já que a peça serve para aqueles dias em que o tempo esfria, mas também pode ficar mais quente e você usá-lo, tá? Trata-se de uma espécie, né, de cardigan e vai bem com quase todas as peças. Ele é bastante usado pelas culturas orientais, dá para arriscar com calça, corte, saia e até com vestido. A única advertência vai para o uso, né, das roupas largas, tá? Como que um já é clarquinho, que lógico que tira um pouco, né, das curvas do corpo. Portanto, para evitar ficar sem silhueta, né, no look, ou vai ser que é um tom de que me usa mais, use sempre peças mais justas ou cinto, né, para evitar esse efeito. Cebola, que é da raca, é uma picadinha. Vou ficar com preguiça, vou mostrar do vídeo de novo. Pelo dia, do 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 dia. Tchau! Tchau!